A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje, a gente vai estudar o capítulo 16, começar a estudar o capítulo 16, que está na segunda parte. Como nós sempre falamos, é a parte em que são apresentadas questões ao espírito André Luiz. E ele responde, ora pelo médium Francisco Cândido Xavier, ora pelo médium Valdo Vieira. E determinação do sexo é a resposta à seguinte questão. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação do sexo no início da gestação? A gente vê que essa mensagem é 58 e nesse momento já se estudava a possibilidade de se fazer alterações ou interferências genéticas para que o indivíduo que nascesse fosse do agrado da família, o menino ou menina, essa questão toda. E aí é feito esse questionamento ao André Luiz. E ele nos diz assim, compreendendo-se que nos verdebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. E a gente sabe que muitas vezes as ultrassonografias são feitas logo no comecinho e isso não se torna possível saber por quê. Porque a configuração das gônadas, tanto pode ser para menino ou para menina, né? E aí, só mais tarde, bem mais tarde mesmo, quando o feto já está mais desenvolvido, é que é possível essa determinação de uma forma precisa. Quando, muitas vezes, o feto, as pessoas até brincam que escondem, né? E aí, há uma certa dificuldade, só no finalzinho mesmo é que vai se ter essa determinação. Mas ele fala, contudo, esse contudo aqui é uma conjunção adversativa, ele nos diz, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque esta atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, impondo, talvez, inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência da vida que reflete a sabedoria de Deus. Então, nesse momento, André Luiz, ele vai trabalhando para nós a questão do objetivo da reencarnação, né? E a possibilidade, que nós já falamos anteriormente, de desenvolvimento na aquisição das experiências, a possibilidade do cumprimento da parte que nos compete na obra da criação. Nós sabemos, né? Embora com o tempo, com o entendimento e com o próprio amadurecimento da humanidade, a gente vê que essa distinção, em termos, assim, exteriores, muitas vezes não está tão claro. Então, a gente vê, muitas vezes, mulheres fazendo determinadas tarefas que, anteriormente, eram peculiares ao gênero masculino, quanto o contrário também, vice-versa, né? Homens realizando tarefas que, antes, eram consideradas para o gênero feminino. Mas isso tudo em função, muitas vezes, de preconceitos, de acomodações. Mas não é uma maioria, né? Interessante, não é a maioria da humanidade, né? São determinados grupos que apresentam força, sensibilidade, aptidões e que, na reencarnação, no processo encarnatório, exercitam e servem, muitas vezes, até de estímulos para outros grupos. Mas, nesse caso aqui, não houve a intervenção. Ele vem falando aqui da engenharia genética, muitas vezes, para essa mexida. E, pela vivência que nós temos, é claro que não é macro, é uma vivência dentro dos limites da reencarnação que temos, né? Que estamos crescendo, trabalhando. A gente vai, assim, observando, observando bem, que, muitas vezes, é por um capricho. Aí, eu queria uma menina para botar os bonequinhos ou a decoração do quarto. Ah, eu queria um menino. E, às vezes, até assim, ah, porque eu já tenho uma menina, quero um menino, ou vice-versa. Então, muitas vezes, são determinados caprichos dos ideais materialistas da vida. Aí, eu sonhei tanto em ter uma menina, eu sonhei tanto em ter um menino, né? Então, são posições, assim, que a gente observa, respeitamos. É claro que nós respeitamos todos, todos os seres, assim como somos respeitados. Mas, muitas vezes, é sem olhar o real objetivo do projeto reencarnatório. Que é essa evolução, é o espírito se capacitar, né? A reencarnação é uma grande capacitação do espírito. É também a questão das provas que a gente terá que passar para espiar, para expurgar determinadas situações inconvenientes à nossa felicidade. Então, aí, a intervenção, e ele fala, é possível, é, nesse primeiro momento, sim. A gente sabe que a engenharia genética pode até fazer, mas o que a gente observa hoje? O foco está muito mais na saúde do indivíduo do que nessa determinação do sexo. Muito interessante. A engenharia genética, ela tem outros pontos em que ela pode plenamente se ocupar, né? Liberando essa questão da determinação do sexo ainda nos primeiros meses. Então, a gente vê situações belíssimas de intervenções que são realizadas, muitas vezes, para melhorar a questão de um coraçãozinho que está com dificuldade, a questão do desenvolvimento em termos de peso, em termos de uma série de questões em que a situação é feita para salvar, para melhorar a qualidade de vida. E aí, eu sei que alguns perguntaram assim, ó, mas e aí a questão reencarnatória? Observa só, se Deus permite que tal intervenção aconteça, como uma situação, assim, é emocionante, que a gente vê, está na mídia, né, daquele bebezinho em que o doutor faz a intervenção do seu coraçãozinho e o bebê, né, com a mãozinha, o feto com a mãozinha pequenininha, segura ali o dedinho do cirurgião, né? Uma situação emocionante, mostrando até, será que é só uma postura reflexiva que está ligada ao instinto ou a consciência daquele espírito agradecendo por aquela intervenção que foi feita, muitas vezes, relacionada a uma dificuldade material, mas que o espírito poderá viver de uma forma melhor, né, de uma forma agradável, passando pelos cuidados, né? Que ele foi cirurgiado antes do nascimento, mas tendo uma possibilidade maior do aproveitamento daquela encarnação. Então, a gente, a gente começa a ver sempre o foco dentro de uma utilidade para uma vida melhor, não em termos, como nós falamos, daquela satisfação dos caprichos da vida material. E essa mensagem foi recebida, essa resposta, né, mensagem-resposta, foi recebida em Pedro Leopoldo, no dia 15 de junho de 1958, através do médium Francisco Cândido Xavier. E nós agora, aproveitando esse tempo nas ondas queridíssimas da Rádio Rio de Janeiro, vamos estudar o capítulo 17, o capítulo 17 da obra Evolução em Dois Mundos, cujo título é Desencarnação. E é apresentada uma pergunta ao nosso André Luiz. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas, na maioria das vezes? E Kardec já perguntou isso, né, porque a vida se interrompe na infância. E vamos ver o que que André Luiz vai dizer para nós. Muitas experiências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no austro do Criador. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio derregramento, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios, quais tempestades ocultas, que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projetos fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou aniquilam, impondo-lhe a morte prematura com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. E a gente sabe que o hematopoético é relativo à hematose, relativo à hematopoésica, ao processo orgânico da formação dos glóbulos sanguíneos. Então, a gente muitas vezes compromete, e nós estamos no programa gravado, nós passamos pelo setembro amarelo, e nesse setembro amarelo, a gente pensa na valorização da vida, mas quantos suicídios ainda ocorrem de forma direta e de forma indireta, né? Quantos suicídios? Como a gente muitas vezes maltrata o nosso corpo de forma consciente, algumas vezes, e outras vezes até de forma inconsciente, através de determinadas escolhas, de determinados regramentos, né? E aí ele vai explicando essa questão para o nosso entendimento. Então, amigos, estamos nós, pelas ondas fraternas, amigas, da Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade, nesse momento em que ela completa 50 anos. E estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, obra de André Luiz, e nesse momento estamos no capítulo 14, começamos no programa, a estudar o capítulo 16, desculpe, 16, que fala sobre a determinação do sexo, né? que é a pergunta entregue, André Luiz, foi como devemos encarar a possibilidade da ciência humana patrocinar a determinação do sexo no início da gestação. Acabamos a conversa e a leitura desse tema, e aí entramos no capítulo 17 dessa segunda parte, que é intitulada Desencarnação. E a pergunta entregue a André Luiz foi podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? E ele vem tecendo considerações acerca dessa morte provocada, dessa morte provocada, como ele fala, através desse suicídio deliberado, ou muitas vezes provocada pelo nosso desregramento e desregramento na alimentação, desregramento na nossa vida mental, desregramento no excesso ou na falta de trabalho, tudo aquilo que foge a um equilíbrio natural, proporcionando a cada um de nós essa desencarnação prematura. E ele continua nos falando, ante o impacto da desencarnação provocada, semelhante recurso da alma entram em pavoroso colapso. E que recursos são esses? São os recursos da conservação, é o movimento da ligação do espírito com o corpo, é essa questão dos centros de força. Então, quando a gente faz, entra nesse desregramento, a gente acaba comprometendo esses laços. E é esse comprometimento que vai fazer com que ele entre em colapso sobre o traumatismo profundo, para o qual não há termo correlato na diagnóstica terrestre, porque é perispírito sofrendo e o corpo ele é só um reflexo daquela grande dor. E ele continua nos falando assim, indescritíveis flagelação que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e o agravante da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no campo carnal, quase enfermos graves em células físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Então, são traumas, são disfunções que não poderão ser resolvidas no plano espiritual, porque partiram de uma resolução da vida material. Então, a reencarnação, nesse caso, ela surge como um remédio para que aquele espírito possa se recuperar e retornar à vida espiritual, para a recuperação. isso é interessante que quando ele volta à vida espiritual, ele vai, como a gente brinca, a vida anda, ele vai continuar a sua vida, ele vai continuar o seu projeto, o seu trabalho, saindo vitorioso. E é interessante que a família em que ele reencarna também tem a ver, não propriamente com a desencarnação dele, mas tem a ver com esse projeto, muita vez de necessidade de valorizar a própria vida, a própria vida material. E ele vai dizendo aqui, eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diátese hemorrágica com perda considerável da protombina do sangue, naqueles que renascem para tratamento de recuperação no corpo espiritual em distonia. Então, a criatura promoveu um golpe em direção ao coração através de uma arma de fogo, de uma arma branca, de uma arma, vamos dizer assim, de uma faca, uma espada, uma questão toda assim. Então, ela vai nascer e aí com essa dificuldade e a gente vê situações em que bebezinho mesmo já apresenta as inúmeras deficiências cardiológicas, as diferentes cardiopatias. O autoenvenenamento ocasionará nas mesmas condições deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular dentro dos sinusoides, como também na sua constituição extravascular no retículo, gerando as distrofias congênitas do eletrônio em hemopatias diversas. Então, a criatura começa a ter uma dificuldade imunológica, uma dificuldade na circulatória, uma dificuldade na produção dos glóbulos, uma descompensação. Eu acho que fica mais fácil a gente entender essa situação. E ele fala, os afogamentos e enforcamentos em identidade e circunstâncias impõem naquele que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH de modo geral após a primeira gestação permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade encarnante a se externar na eritroplastose fetal em suas variadas expressões. Então, as questões do RH são bem sérias. E a gente sabe que muitas vezes é necessário trabalhar essa profunda anemia no cérebro, no feto, desculpe, porque há incompatibilidade entre ele e o sangue materno. Essa grande incompatibilidade gerando essa disfunção, esse grande sofrimento e ele continua dizendo e o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelecem no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral a se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsa e da tetania dos lactentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo e das várias morboses oriundas da insuficiência glandular. Queridos, o que que fica aqui para a nossa meditação, não é? Na verdade, a gente vai ferindo, a gente vai lesando, a gente vai compreendendo determinados sistemas que foram harmoniosamente, cuidadosamente trabalhados para o seu funcionamento. e aí não é punição, é consequência, percebemos. Se eu não entendi, não valorizei o meu sistema sanguíneo, eu reencarnarei com aquelas dificuldades, mas observa só, as dificuldades que me trarão recursos, me trarão recursos. Vai haver a possibilidade de uma recomposição e tudo isso que nós falamos aqui, a gente vê que a ciência trabalha muito, há um trabalho muito grande, nem sempre conseguindo o sucesso da cura, mas conseguindo a bênção da sobrevivência e essa sobrevivência vai dando uma recompensação, desculpa, uma recomposição, uma reorganização fluídico, magnético. Então, quando o espírito desencarno, mesmo em plena idade e terra, ele já vai levar aquele trabalho, ele já vai levar aquela recomposição que vai ser muito útil para ele, sem contar o carinho, o apreço, o cuidado que muitas vezes, assim, por uma autoestima muito baixa, a criatura acaba desistindo de viver e ali naquele período ela vai experimentar o cuidado familiar, ela vai experimentar o cuidado dos profissionais de saúde que haverão de cuidá-la, ela vai experimentar muitas vezes os cuidados da oração, quantas vezes os amigos, os próprios parentes, vão orar por aquele ser simples, aquele espírito que está ocupando aquele corpinho para que ele possa se recuperar, para que ele possa ficar bem e olha aqui o trabalho da oração, o trabalho fluídico, magnético, o trabalho do passe, para que esse espírito volte fortalecido, se sinta amado, restaure a sua condição de filho de Deus. então é assim que o processo vai acontecendo, e a criatura vai voltar no plano espiritual com outros recursos, recursos que vão proporcionar uma visão mais ampla, vale a pena viver, e na verdade essa valorização da vida está ligada a essa criação de laços de afeto, de laços de amor, que haverão de alimentá-lo, nas experiências futuras. Então, que a gente quando perceber essas grandes dificuldades esperando a desencarnação, que a gente possa utilizar o recurso da oração, da simpatia, do bom ânimo, mesmo à distância, na certeza que estaremos de uma forma efetiva contribuindo para que nesse espírito, mesmo que ele parta cedinho, fique as marcas da valorização da vida. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.